E falando em acidente, essa manhã a Polícia Rodoviária Federal realizou uma blitz no terminal rodoviário José Hollenberg Leite. Os policiais foram orientar passageiros e motoristas sobre a importância do uso do cinto de segurança. A cena é assustadora. Os passageiros estavam tranquilos, a maioria sem o cinto de segurança, quando de repente o ônibus capota. Quem estava desprotegido foi arremessado para os lados e o fundo do ônibus. O motorista estava com o cinto e permaneceu na poltrona. O acidente aconteceu em 2016 com passageiros de um transporte intermunicipal que saía de Moita Bonita, em Sergipe, com destino à capital Aracaju. Felizmente, não houve vítimas fatais. Segundo o levantamento feito pela Polícia Rodoviária Federal, seis em cada dez passageiros de um ônibus não utilizam o cinto de segurança. A informação é preocupante porque em época de festa e muita movimentação nas estradas, as chances de um acidente aumentam. E geralmente quem está sem o cinto acaba sendo mais prejudicado. Estamos em plena operação Carnaval 2020 e o que a gente tem percebido nos ônibus e micro-ônibus que circulam nas rodovias federais de Sergipe é que ainda há muitas pessoas que não utilizam o cinto de segurança. É extremamente importante o uso do dispositivo, ele pode sim salvar vidas e proteger inclusive pessoas que mesmo usando o cinto de segurança elas ficam feridas porque em alguns acidentes aquelas que não estavam utilizando o cinto de segurança são arremessadas e acabam atingindo inclusive quem está corretamente seguindo viagem com o cinto de segurança. Neste final de semana de Carnaval, a PRF fez uma ação educativa para conscientizar condutores e passageiros quanto ao cinto de segurança. Antes de partir para o momento de lazer, todo mundo teve que colocar o cinto. Então utilizem o cinto de segurança, sigam as orientações do motorista e façam a viagem tranquila. Quando eu cheguei, voltei logo o fervo. Minha segurança é ela. Cinto de segurança em você e na criança também, né? É, para ter mais segurança para os dois. Outro dado da polícia mostra que 10% das mortes em BRs acontecem envolvendo os ônibus. Para os motoristas que mais presenciam os casos, a conscientização é necessária o ano inteiro. É bom para a segurança de touros, para a nossa segurança também e os demais condutores aí. Então isso é muito bom, né? A PRF fazer esse tipo de fiscalização. Tomara que fosse todos os dias. Seria ótimo para todo mundo, né? Muitas pessoas não sabem o que é o cinto de segurança. Está aí é para usar, só que ele acaba se atrapalhando. Se não tiver uma pessoa que informe, não tem como ele fazer. O cinto de segurança realmente salva vidas.